Música Alô vocês, estamos chegando para mais um programa show do esporte aqui na sua TV Rio E ninguém sabe hein, o Cruzeiro é campeão brasileiro Olha a alegria aqui dos dois Eu trouxe hoje dois cruzeirenses, dois cruzeirenses hoje Para contar a história do campeonato brasileiro Vamos ainda falar ao César e como foi o ano esportivo Meu amigo Tito Caires vai estar falando com a gente A escola de esporte municipal projeta todo vapor E os jogos do final de semana adiados devido a chuva Esses são alguns dos destaques do programa show do esporte de hoje Que tem como convidados o meu amigo Tito Caires e o meu amigo William Braz Vamos estar falando muito sobre o campeonato brasileiro E do quarto título do Cruzeiro É quatro ou três? O título responde depois do intervalo Já já estou de volta Música 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 Música